E aí rapaziada, vocês tão bão? Espero que sim, porque hoje é a continuidade ao rumo ao estrelato. No episódio anterior ganhamos do pouso por 4 a 0 e hoje é o jogo da volta. Temos que ganhar para se consagrar campeão e até porque o brasileirão tá perto. Enfim, bora pro vídeo. Essa aí é a escalaçal, mais uma vez de titular. Começou o jogo, olha a nossa chance. Mais uma vez. Olha a pedra! Escanteio, olha a batida do escanteio. Olha mais uma chance. Gol, e foi assistência minha. Agora tá 5 a 0 no agregado, chance deles. Pênalti pros cara, vai goleirão defende. A mais não vai ficar empatado não. Chance nossa. De novo. Cabo o primeiro tempo. Essa aí é a escalaçal pro segundo tempo. E o Milito mexeu muito. Começa o segundo tempo. Chance nossa. Goleirão entregou a paçoca. Bora que perde nois também não vai. Olha a nossa chance. Gol. Mais uma vez. Gol. Agora sim, nossa chance. Vem pro fute, vem. Boa nada. Acabou o jogo. E fui o melhor da partida.